Olá pessoal, Cana Paulo Vieira, estamos juntos Esse vídeo para vocês Estou muito triste Estou na minha casa aqui Aqui é o lugar de Madonna Infelizmente, Madonna morreu Margarida Morreu ontem esta noite Fofão, tem uns 5 dias que morreu Ou 6 dias mais ou menos Estou fazendo esse vídeo para vocês Aqui é o lugar de Margarida ficar Madonna ficava aqui, tinha outra caixa A mulher tirou hoje A caixa daqui Essa caixa aí era de Fofão Do meu cachorro Mas infelizmente, os 3 morreram Estou triste para caramba Aquele que estava aqui é blocador Pegou um vírus e morreu A derradeira de hoje Foi A gente sempre faz o vídeo de caçada Mas A top das top Que era Magarida morreu Madonna era boa Mas Que fofão Que nem Que nem as caixadas Na outra caixa não está aqui Minha esposa que botou aqui Lavou 2, 2, 3 De entrar dentro Dormi aqui dentro Ficava bem aconselhado Deles Aí ficou Tinha 9 cachorros Vendi 2 Antes Tem o que? Tem uns 60 Uns 30 dias Vendi A cachorrinha que meu compadre me deu E o cachorro que eu comprei Para a terraça Julinho É chorar E a cachorrinha Sabida Acho que não tem um vídeo Nem um vídeo sabido Aí A casa dos cachorros Esse O que ficou Por enquanto Esse é a viola É o cachorro que o Julinho me deu Aquele miúdo Cadê a viola? Esse aqui é o O brocador O mestre Todo mundo na sua casinha Ai viu O brocador aí Ele não está meio doente Não está muito bom de comer Comer não Ele não está comendo muito Tentar se afastar um pouco aqui A casinha dele Topa aí De pobre Esse aí é o mestre Hoje que eu tenho Vou chamar por Deus Graças a Deus Que eu tenho esse Da família Da família de Madonna E o cachorro Melhor daqui do meu estado Mundo município Lampião O nome Esse já é fio De Quem tem os primeiros vídeos Que tem O primeiro vídeo Que tem Esse é fio De Berrante Julinho que me deu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caiu Foi negu Parece na cor Da Da vó Madonna Ele Está bem Um pouquinho Novinho Ele tem Sete Meio Esse aqui É aquele Cachorrinho Miudinho Que chama Paltó É os três Que eu tenho Paltó Vem cá Vem cá Vem Vem É o Paltó Esse Só tenho Esses três Aí Esse é fio De bateria Com fofão Cadê o Palitó Cadê Mônica Cachorro Bem Oriudo Coisa Linda Cadê Mônica Cadê Mônica Cadê Mônica Cadê Mônica Eu estou Dizendo A vocês Que Eu só Fiquei Com esses Três Cachorros E os Outros Graças A Deus Deus Acompanhe Deu Ficar Com Esse Doidinho Eu fiquei Só Com Esse Cadê Um Viro Aqui Tá Prendo que Eu vou Caçar Não Levei Ele Ainda Mas Infelizmente Esse Vídeo É Meio Comprido Aí Brocador Cadê Ele Brocador Infelizmente Ele Desfaleceu Cabelo Perdei Madonna Fofão E Margarida Obrigado A todos Tamo Junto Só Fiquei Com Esse Esse Cachorro Aí É Muito Bom Mas Não É Que nem Os Outros Não Mas Ele Tá Meio Doente Também Vai Vem Não É Muito Comido Ele Cadê Brocador Chama Aí Vá Pegue Ele Brocador Cadê Ele Brocador Vamos Lá Chama Ele Obrigado A todos Aí Tô Fazendo Esse Vídeo Aqui Pra Explicar A Vocês Olha O Cabo Safado Lá Do Negão Obrigado A Todos Família Paulo Vieira Tamo Junto Tá Difícil Pra Mim Tá Difícil Tá Difícil Tá Difícil Esse É Começando Nunca Levei Mato Aqui Levei Uma Duas Vez Esse Aqui Sabe Que É Mato Brocador Tá Meio Doente Mas Vamos Chamar Por Deus Fiquei Com Três Tinha Nove Fiquei Com Três Dois Eu Vendi Três Eu Morri Três Morreu E Tem Três Aqui Só Tem Aquele Brocador Da Minha Da Vé Bateria Eu Dei Um Colega Meu A Julinho Aí Antes Disse Tudo Repara Como é A vida A gente Né Tinha Nove Só tem Três E Foi Essa Semana Que Eu Perdi Esses Cachorros Tudo E Ali É o Cachorro Novo Que Tá Ainda Bem Que Tem Uns Esturros Bonitos É Fio De Máquina Mas Vamos Ver Pra Frente Aí Quem Sabe Se Deus Não Ajuda Olha ele Olha os Paradinha Aqui Um Pouco Do Cane Do Das Caçadinha Aí Julinho Tem Uma Equipe Lá Vamos Ver Se Desmanda Um Víde Pra A gente Botar Pra Vocês Comprou Um Cachorro Novo Agora Esse Víde Vai Ser Bem Longo Tô Triste Tô Triste Conversei Com Ele Agora Ele Nem Sabia Com Minhas Cachorro Que Fofão E Madonna Tinha Morrido Amiguinha Que Eu Chamava De Margarida Valeu Pessoal Aquele abração Desculpe E Tudo Aí Tamo Junto Obrigado A todos Aí Vou Dar Esse Víde Pra Vocês Saberem O Que É A vida De Gente A gente Caçador Que Tem Gosta Muito De Caçar Mas Tamo Junto Obrigado Tchau